Eu não troco por duas Miami ou Paris A metade da minha ceilão já Aumento esse grave e avisa Na rua que só desligo de manhã Mas fica a vontade e acende O narguilho com aquele cheirinho de hortelã Mano, olha só, tá um forró O bota quer ir além do cidó Outro holandês pra ser xodó Quer ter o Robin de estrela maior Vem pra ser dez e sambar no rio Surfar no ar, boa dor O Robin joga demais, corre pra gedeu No tapa de colocada ele é cruel Mas o melhor é quando corta pra esquerda da show Será que vai vir o craque? Será que é pro fogão meu fim? Não vai ter pra me perguntem Real Madrid, o mundial vai virar só mais pra Sarrinho, senhor Será que vai vir o craque? Será que vai vir o craque? Será que vai vir o craque? Pra arrebentar o Fla? Esse fogão tá sem noção Já foi buscar o Honda lá no Japão E quer bem mais, quer ter iaia? O B. Mikkel e Aaron Robin pra fechar Será que vai vir o craque? Será que é o coronavírus? Deixando fogo doidão Será que é grana do Sheik lá do Newcastle? Ou de alguém bem mais rico igual os irmãos netos Que tem tipo a Neverland do Michael Jackson? Será que vai vir o Robin? Choque é demais, corre pra quem deu um voto pra ti Com a academia é cruel Mas o melhor é quando corta pra esquerda da show Será que vai vir o craque? Será que é pro fogão meu fim? Não vai ter pra me perguntem Real Madrid O mundial vai virar só uma dança e um Senhor Será que vai vir o craque? Será que vai vir o craque? Pra arrebentar o Fla? O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL